O que acontece é o seguinte, a salvação é uma coisa que só vai se manifestar no último tempo. É inclusive uma expressão usada por Pedro, que ele diz que pela fé nós somos guardados na terra, pelo poder de Deus, para esta salvação que vai se manifestar no último tempo. O Novo Testamento aponta que a salvação é uma coisa futura e não presente. É por isso, por exemplo, que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que todos os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir os que vão herdar a salvação. Sim, é claro que a salvação está cada vez mais próxima de se cumprir, muito mais próxima do que quando a gente começou a nossa caminhada da fé, mas sempre o texto mostra que a salvação é uma coisa futura. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, por exemplo, diz que Jesus aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E o que é que a gente experimenta hoje? A gente não é salvo? Sim, mas hoje nós experimentamos a salvação pela fé. Ou seja, pela fé nós adiantamos a experiência dos poderes do mundo que vem, do mundo vindouro. Nós degustamos coisas que ainda não estão presentes, que ainda não se manifestaram. Afinal de contas, o que é fé? A fé é a convicção de um fato que não dá para ver. Não dá para ver porque não está presente. A fé substitui a coisa na qual se crê. A fé é a convicção num fato ausente. É a convicção em fatos que não se veem. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando, porque ainda não chegou. É a certeza de uma coisa que eu espero, é a convicção de um fato que eu não vejo. É por isso que somos salvos pela fé. Se eu me mantiver na fé, eu me mantenho salvo. Se eu largar a fé, negar Jesus, chutar o pau na barraca, cometer o pecado da apostasia, não é qualquer pecado que me faz perder a salvação. Não é porque eu comi três bolas de sorvete hoje da tarde, que era para comer duas, errei a mão, peguei e perdi a salvação. Mas não tem problema, não, mais tarde me arrependo. Aí vem Jesus e reescreve o meu nome no livro da vida de novo. Não é assim que funciona. Ah, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Gente, tem pecados muito mais cabeludos no Novo Testamento, onde pessoas cometeram e não perderam a salvação por isso. Corriam o risco, mas não perderam. Como o homem de 1 Coríntios capítulo 5, que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. Aí Paulo escreve dizendo, estou preocupado com a salvação do nosso irmão. Eu acho melhor ele ser entregue a Satanás em nome de Jesus, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito dele seja salvo no dia de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, se esse homem continua vivo, descendo na bangada do pecado do jeito que ele vai, pode ser que ele perca a sua salvação. Enquanto ele não perdeu, bora matar ele? Resumindo, trocando em miúdos, em tempos modernos é preciso uma palavra moderna. Então, ele está dizendo assim, vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus, tem muita gente que se esquece desse detalhe, que é em nome de Jesus. Vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus, para a destruição da carne. Paulo está falando sobre morte física, não espiritual, mas morte física, destruição da carne. E morte física prematura, por consequência do pecado, obviamente, mas, se ele morrer agora, ele não morre mais tarde. É melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde. Ah, Natan, mas é um fim horroroso? É melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim. Amém? Vocês concordam comigo? Eu sei que é triste, mas nem sempre a vida cristã ideal, é a vida cristã real. Nem sempre a gente consegue. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós possamos preservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para o dia do Senhor Jesus. Lá em 1 Tessalonicense 5, 23, Paulo diz isso. O Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Mas tem muito crente que não consegue conservar os três, até continua salvo, mas morre fisicamente. Acontece. A vontade de Deus é que os três sejam conservados, até o encontro. Mas esse homem, por exemplo, estava correndo o risco de morrer fisicamente mais cedo por causa dos pecados que ele cometia. Mas não tinha perdido a salvação. Não tinha perdido a salvação. Era um pecado cabeludo? Cabeludo. Mas Paulo está preocupado com a salvação do homem. Então, não se perde a salvação assim tão fácil como o pessoal pensa. O que é que eu faço para ser salvo? Eu não sou salvo porque eu parei de pecar. Se eu não sou salvo porque parei de pecar, eu não posso perder a salvação por causa do pecado que eu cometi depois de ser salvo. Se eu não fui salvo porque parei de pecar, eu não vou perder a salvação necessariamente por causa do pecado que eu cometi. Quantos estão entendendo? Ou seja, deve haver um remédio bíblico para o pecado que o crente que já foi salvo possa cometer. Deus já deve ter pensado nisso, pelo amor de Deus. Que é por isso que está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas, se eu não sou salvo porque parei de pecar, e não é porque eu continuo pecando depois que sou salvo que eu perco a salvação, não necessariamente por causa do pecado, embora se eu mantiver a minha vida no estilo pecaminoso, descendo na bangela do pecado, chutando o pau da barraca, vai chegar um ponto que eu vou chegar naquele mesmo lugar de onde eu parti. Né? O cristianismo é uma porta e uma estrada. É uma porta estreita e um caminho estreito. A porta é quando eu confesso Jesus como Senhor. O caminho é quando eu me mantenho na fé até o fim da minha vida. Ora, se eu retrocedo, 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 e não fico firme na fé para a conservação da minha alma, como diz Hebreus capítulo 10, obviamente que eu vou retroceder até o ponto de partida. E eu vou fazer o caminho no sentido inverso. Então, se um dia eu crido no meu coração e confessei Jesus como Senhor da minha vida, se eu me chafurdar, que fala, no mundo, na lama, se eu volto às práticas antigas, eu vou fazer exatamente aquilo que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, que ele fala que alguns mestres que foram resgatados pelo Senhor Jesus estavam negando Jesus com licenciosidade e libertinagem. Estavam voltando às práticas antigas. Melhor seria que eles não tivessem conhecido o caminho do Senhor, do que, sendo libertos pelo conhecimento de Cristo Jesus, voltarem ao lama sal. Então, a pessoa volta àquela prática, ela chuta o pau da barraca, e o que ela faz? Ela faz o inverso do que ela fez quando foi salva. Ela creu no coração, confessou Jesus com a boca. Ela rejeita no coração e nega com a boca. Ou seja, quem confessa vai ser confessado diante do Pai e dos anjos, quem nega vai ser negado diante do Pai e dos anjos. Quem confessa tem o nome escrito, quem nega tem o nome riscado. O pecado da apostasia é real, ele acontece, não é da noite para o dia, não é porque a pessoa parou de vir para a igreja, não é porque a pessoa passou a beber cerveja, não é porque ela fuma charuta escondida atrás da porta, não é por causa do pecado que ela vai ser rejeitada por Deus. Embora o pecado, claro, traga a pessoa cada vez mais próximo a um estilo de vida que faça com que ela acabe chutando para a barraca. Pode acontecer, mas a gente tem que colocar os pingos nos isso. O fato é que a salvação, ela se consuma, se conclui quando o que é mortal foi absorvido pela imortalidade, o que é corruptível foi absorvido pela incorruptibilidade. Então, se cumprirá a palavra que diz ufa, finalmente, acabou, tragada, foi a morte pela vitória. Cadê morte a tua vitória? Cadê morte o teu aguilhão? A força do aguilhão é o pecado. Por que que essa palavra que pergunta cadê o pecado vai se cumprir? Porque se o corpo mortal é transformado e o pecado está na carne, como Paulo explica, porque eu sei que em mim, isto é, não em mim, mas na minha carne não habita bem nenhum, quando o corpo, a carne é transformada, obviamente, que o pecado vai junto com a carne mortal e corruptível. E o corpo novo que a gente vai ter vai ser um corpo de santidade e de glória. este é o ponto da irreversibilidade. Então, é claro que somos salvos pela fé, mas a fé substitui a coisa esperada. A fé é só uma convicção num fato que eu não vejo, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando, porque é pela esperança que nós somos salvos e esperança que já se vê não é esperança. Se alguém já vê, como é que essa pessoa vai esperar? Mas se a pessoa não vê, não tem, mas espera pacientemente, então ela está fazendo o papel dela e sabe que um dia o que foi prometido acontecerá.